Mas que solidão, ninguém aqui ao lado Achei a solução, não sou mais maltratado Mas quem tem um amig... Achei a solução, ninguém aqui ao lado Achei a solução, não sou mais maltratado O que eu te falei sobre cantar Posso suviar? Não E cantar, olha lá Tudo bem, boca fechada Tá legal, você está pedindo uns tapas no traseiro Pois então você precisa ser bem mais gentil As gatinhas adoram romantismo Certamente que sim Then I saw her face Now I'm a believer Not a trace A doubt in my mind I'm in love I'm a believer I could believe her if I tried Then I saw her face Now I'm a believer Hey! Not a trace Ah, yeah Sat in my mind One more time I'm in love I'm a believer I believe, I believe, I believe, I believe I believe, I believe, I believe, I believe Hey! You just shoot solidão Doiiiz É quase assim tão ruim Burro Vamos lá, manda ver, manda ver Vamos lá, manda ver Vamos lá, é demais Vamos lá, manda ver, manda ver É demais, ô gatinha, é demais Vamos lá, vamos lá, manda ver Vamos ver, vamos ver, é demais É isso aí Quero mais, hein, gatinha, chega mais Vem pra cá, é demais, chega lá Vamos ver, vamos ver Ninguém mais nos segura Queremos mais Quando o sol nascer Vem comigo Meu amigo Como é que é, burro? Adeus, vida cruel Trotando, 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 cara She in superstitions Black cats and poodoo dolls New gigs in the candlelight She's got a new addiction For every day and night She'll make you take your clothes off And go dancing in the rain She'll make you live her crazy life But she'll take away your pain Like a bullet to the brain Offside, inside, out She's living a vida loca Living a vida loca Lips are dead, bull red And the skin's the color of monca And she will wear you out Living a vida loca Ai, que vida loca Living a vida loca Todo mundo é gosta Living a vida loca Ow Living a vida loca Living a vida loca Living a vida loca Living a vida loca Bom dia, bom dia O sol nasceu azul Bom dia, bom dia Pra tu Pra tu? E tu! Yeah! Dorme o menino sob o céu azul Cresce e se manda pro norte ou pro sul Filhos, vão embora, você vai ver Isso é o que eu queria te dizer, pai Burro! Qualquer estação que chegar Só precisa me chamar Recreio! Estarei lá pra você Com seu amigão Amanhã vou mandar embora as lágrimas E também a dor Ah, eu vou Se as vezes meu astral Não está tão legal Para com essa cantoria, tá legal? E digo não Um lindo sol amanhã Vira assim Espera então pra ver Que amanhã vou Te amar Amanhã vou Amanhã vou Onde é que eu tô? O que que tá rolando? Quieto aí embaixo! Ai, eu detesto essa música! Mas eu já me decidi Vou ficar com meu baby Mas eu tô dirigindo Eu escolho as músicas Não me importa o que tirem de mim O que conta é A dignidade Burro O que que tá rolando? Você sabe onde tá a Fiona? Bate até eu cair duro Pode bater até eu cair duro Bate até eu cair duro Maravilha! Muito ruim Meus olhos já viram uma peca de amores Mas nunca viram um xodó tão fofo igual ao seu Esse seu amigo é hilário Imagine me and you I do I think about you day and night It's only right To think about the girl you love And hold her tight